Lá, 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 lá. Querem saber o final da história? Então vamos lá. De repente, do seu lado, apareceu um moço juntado numa prancha voadora e estendeu a mão dizendo Sobe aqui que eu vou lhe ajudar a recuperar seu camaceu. Quem é você? Eu sou o guardião do mundo e luto contra o mal. Ela subiu na prancha e voou rumo ao castelo do bruxo. Começou uma guerra. Flechas e lanças vinham em sua direção. Eles desviavam até que chegou naquele castelo. Era algo apavorante, temebroso, escuro, trevas puras, grandes animais ferozes. Rosinha uniu a força com o guardião e lutava sem cessar. O guerreiro usava sua prancha como escudo. Giso estava lá, preso num canto. O moço fez uma mágica e entrou no corpo do Giso, dizendo Giso, eu sou invencível, quem vai me deter? A moça disse, Giso, não deixe esse mal te dominar. Lute contra a força do mal. Você é a luz que brilha. Acabe com essas trevas. Giso ouviu a sua dona e chamou a força do universo que o ajudasse. Luz surgiu do seu corpo e penetrou no corpo do mago e as trevas sucumbiram. Giso se libertou. Rosinha montou em suas costas e com um toque de mágica transformou o mago em pó. E o guardião com sua prancha destruiu aquele castelo. O guerreiro do mundo disse, Rosinha, está livre deste mal. Constrói aqui sua morada. Sempre que precisar, pode contar com a força do universo. O mago, onde eu vou vencer, não há mais força de mal. O mago está destruído. Onde eu estiver, eu vou ouvir sua chamada. A menina olhou nos olhos do guardião e viu que era seu avô. Gritou, vovô, é você? Mas ele sumiu no ar, como um passe de mágica. Rosinha usou o poder do camafeu e resgatou seu pai e todos os seus amigos. Ela vive ali, feliz e sabe que sempre que precisar, pode contar com o camafeu e seu amigo guardião, que é o grande amor da sua vida, o seu avô. Beijinhos pra vocês. Deem like aí no canal. Tchau, amores.